Ela quer dançar, era pode, com a bunda era sua voz Ela tinha ficado comigo uma vez e agora ficou e viciou de novo Ela tá adotona, tarada, se enxabada Que gostoso que nada, ela tá chapadona, que ela é leitada Ela é leitada, leitada, ela que é leitada Leitada, ela que é leitada, leitada, ela que é leitada Ela que é leitada, ela que é leitada Ela que é leitada, ela que é leitada Leitada, ela que é leitada, ela que é leitada Ela que é leitada, ela que é leitada Leitada, ela que é leitada, leitada, ela que é leitada Esperai que minha boca tá cheia de fruta Tá vindo hoje Tá vindo hoje Pai rampa de voar aí, com fora do seu me ponto, que eu tô com a sete da morosa Bora rolar, pira, bosta Bonteão da Folha Binhuda